Não se fazem mais lembranças como antigamente. Agora a memória apenas acumula indiferente o que logrou atrair a atenção por um instante e amarra tudo com o mesmo indefectível barbante e o joga numa gaveta cronicamente emperrada, a qual só será aberta na hora errada. Explém dois e meio. Um poema de Paulo Henrique Esbrito. Vale a pena ler. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e convide outras pessoas. Se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E não deixe de conferir também este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau. Tchau. Obrigado.